Prepare-se para uma das maiores e mais emocionantes oportunidades de observação da História. A partir do dia 6 de fevereiro de 2023, o cometa que passou pela Terra há cerca de 50 mil anos estará de volta. Este evento raro será a oportunidade perfeita para estudarmos de perto um cometa e aprender mais sobre sua composição e origem. Não perca essa chance única de ver um cometa tão próximo da Terra. E fique ligado para mais informações sobre como assistir ao retorno desse cometa histórico. Muitas culturas antigas acreditavam que a passagem de cometas trazia presságios ou prenúncios de eventos importantes ou significativos. Algumas acreditavam que cometas eram sinais de mudanças políticas ou militares, enquanto outras acreditavam que eles eram sinais de eventos divinos ou apocalípticos. A crença de que a passagem de um cometa significa algo novo que está por vir é comum entre muitas culturas e ainda é discutida entre alguns estudiosos até hoje. Este cometa verde que está por vir está causando emoção muito grande no meio astronômico. Vamos dar uma olhada no que sabemos sobre o objeto celeste em comum e a melhor forma de observá-lo. E você terá algumas respostas muito importantes sobre ele. Por que este cometa é especial? Este cometa em particular chama-se C2022E3ZTF e foi descoberto por astrônomos em março de 2022, na Zwick Transit Facility na Califórnia. Foi apelidado de um cometa verde por causa de seu brilho verdejante e acredita-se que tenha vindo da nuvem de Oort, uma coleção de corpos gelados que se acredita existirem na parte mais distante do sistema solar. Enquanto alguns cometas são visitantes relativamente frequentes, O cometa Halley aparece a cada 76 anos em média. O C2022E3ZTF orbita o Sol a cada 50 mil anos. Em outras palavras, a última vez que poderia ter sido visível na Terra foi na Idade da Pedra, quando não apenas os humanos modernos, mas também os Níndertais podem ter direcionado seu olhar para as estrelas. Por que é verde? O brilho verde não é exclusivo deste cometa, embora seja uma característica interessante. Acredita-se que o fenômeno surja de uma interação entre a luz do Sol e o carbono diatômico. O carbono diatômico é uma forma instável e gasosa do elemento no qual os átomos de carbono são ligados em pares. Os cientistas dizem que ele é formado na cabeça do cometa quando substâncias maiores à base de carbono são quebradas pela luz solar, à medida que o cometa se aproxima do Sol. Quando o carbono diatômico é excitado por raios ultravioletas, ele emite luz, resultando na coma verde que foi vista em torno do núcleo do cometa. No entanto, a luz ultravioleta também pode causar a quebra de carbono diatômico. Isso, dizem os especialistas, explica por que a cauda do cometa não é verde. Posso ver esse cometa sem um telescópio? Nem todos os cometas são visíveis a olho nu, e muitas vezes é difícil prever o quão brilhante um cometa será. Mas os relatórios sugerem que o C2022 E3 ZTF já foi visto por alguns observadores sem equipamento uma vez que a Lua se pôs, e espera-se que permaneça visível para observadores de estrelas quando fizer sua maior aproximação da Terra, quando estará a 0,28 Ua, 26 milhões de milhas, do nosso planeta. Dito isto, você terá uma visão melhor se puder colocar as mãos em um par de binóculos ou um telescópio. Onde devo procurar esse cometa? Sua melhor aposta é sair de noite para algum lugar realmente escuro, longe das luzes brilhantes de uma cidade à noite, e procurar uma mancha no céu. O cometa está no norte dos nossos céus, atualmente perto de Polaris, a estrela polar diretamente ao norte, disse Jake Foster, astrônomo do Observatório Real. O cometa é melhor visto depois da meia-noite, quando atinge seu ponto mais alto no céu. Ele se moverá a uma distância significativa através do céu de noite para noite, à medida que faz o seu caminho em direção à constelação de Touro, nas próximas semanas. Foster acrescentou que havia vários aplicativos gratuitos de observação de estrelas que poderiam identificar a localização do cometa para facilitar a tarefa. Com um par de binóculos ou um pequeno telescópio, você deve ser capaz de detectar o cometa como uma fraca bolha verde, acrescentou. Se você tiver sorte e seus céus estiverem particularmente escuros, você pode até ser capaz de ver uma de suas vastas caudas também. No Hemisfério Sul, ele será visível a partir do dia 6 de fevereiro e tomara que ele traga boas novas à nossa humanidade. E está precisando muito. Ou será o contrário? E o que você acha disso? Escreva em nossos comentários e dê o seu like e compartilhe e inscreva-se em nosso canal. E não esqueça de apertar o sininho de notificações para saber mais novidades. Um forte abraço deste amigo que vos fala, Dalton Júnior, e até a próxima!